Pessoal, tudo bem? Augusto, estamos de volta aqui pra mais um vídeo pra você. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma novidade muito top, galera. Pra você que joga Free Fire e sempre desejou fazer live no YouTube ou no Facebook, com esse aplicativo que a Garena lançou, é oficial da Garena sim, você vai conseguir fazer live, postar suas clipadas e muito mais, mano. Então assiste esse vídeo até o fim, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos no grupo do WhatsApp, Facebook, só grupo, só de tudo, cara. Compartilhe aí pra você me ajudar e, é claro, deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o aplicativo ou alguma dúvida que ficar sobre o vídeo, certo? Então vamos lá, eu vou tá abrindo um aplicativo aqui que o nome dele é bem interessante, que é Booyah, pra quem conhece o jogo já sabe que é a palavra final quando você finaliza o jogo, quando você vence a partida. Então eu vou tá abrindo um aplicativo aqui pra gente dar uma olhada nele. Quando você abre ele, ele pode já estar aparecendo algumas clipadas pra você, os melhores momentos ou até mesmo as lives que estão acontecendo no momento, né? Então, ele é aplicativo muito simples. Detalhe, galera, quando você faz live no aplicativo, automaticamente, é claro, você vai vincular uma conta sua, seja no Facebook, seja também no YouTube. E o que acontece aqui pode ser a live que tá acontecendo ao vivo no YouTube ou no Facebook, certo? Eu vou tá explicando pra vocês mais detalhadamente. O aplicativo tá na sua versão beta, eu já loguei nele aqui. Ele tem várias partes bem interessantes. Uma parte dela aqui é a que eu falei pra vocês que são ao vivo. Se você selecionar em clipada aqui, ele vai aparecer algumas clipadas. E aqui em cima tem um botãozinho pra você selecionar pra ele virar a tela e inverter a tela. Aqui vai ter a opção de seguir os canais que você segue, né? Os canais que vão ter ao vivo também. E aqui é o estúdio onde você vai tá postando os seus destaques, né? E na verdade os destaques são separados pelo próprio aplicativo. Isso que é interessante. Ele separa uma parte da partida que foi legal e ele bota a música, adiciona e assim. Aqui você pode ver essas clipadas. Eu envi um videozinho aqui só pra fazer um teste, tá aí. E, mano, é top. O aplicativo tá na sua versão beta, mas mesmo assim eu achei super interessante. Detalhe que nos seus destaques que o próprio aplicativo separa pra você durante a sua live, você pode baixar aqui na opção de baixar ou você pode excluir, certo, pessoal? Mas vamos aqui a opção de fazer live. Eu vou tá abrindo aqui. Você vai selecionar esse ícone de mais bem aqui, ó. Basta selecionar nele e você pode adicionar um clip. Se você quiser postar apenas uma clipada ou começar uma live aqui. Detalhe é aquilo que eu falei pra vocês no início. Você tem que tá logado. Você vai precisar logar aqui, né? Dar permissões pro aplicativo acessar a sua conta do YouTube ou do Facebook. Vai tá aqui desativada essa chavinha pra você. Você vai ativar, certo? As duas chavinhas que vai tá aqui. Aí você vai escolher o seu canal no YouTube ou o seu Facebook quando você ativar cada chavinha dessa aqui. Se você faz também live na Twitch, você pode fazer através dessa plataforma aqui, tá? Que é, basta acessar aqui a Twitch também e permitir vincular o link aqui da Twitch. Mano, é muito fácil. Olha só. Eu vou selecionar aqui, se eu fosse fazer uma live agora, um detalhe, vou mostrar um exemplo pra vocês aqui. Se eu fosse criar uma live, ele ia ser postado a live nos dois, nas duas plataformas aqui. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Olha só. Tá ativado aqui já. Eu vou selecionar em continuar aqui. Ele vai perguntar se o modo não perturbe está ativo. No meu caso, já tá ativo. Se não tivesse ativo, ele ia ativar. E o microfone também, ele pede permissão. Certo? Chegando aqui nessa parte, pessoal. Você vai aqui em cima. Dá um título a sua live, né? Você vai escrever aqui do que sua live vai falar. Você pode dar um título aí segundo a sua própria escolha. Aqui em resolução, você pode deixar uma automática ou a 720p. Vai deixar de acordo com a qualidade da sua internet, certo? Eu, na minha opinião, prefiro deixar automático. Porque se a internet cair um pouco, a sua live vai reduzir um pouco a qualidade. Mas também não vai cair de vez. Eu prefiro automático. Mas você pode botar aí segundo a sua própria... O seu próprio desejo, beleza? Aqui na opção de detecção de palavras-chave, são as famosas tags, né? Deixa ativado pra ele automaticamente adicionar as tags na descrição do seu vídeo, certo? E aqui em música de fundo para destaques. É quando... Aquele que eu falei pra vocês. Os seus destaques são salvos automaticamente. E ele também bota uma música pra ficar lá na opção de destaque. Lá que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então você deixa também habilitado. Informações da live. Você pode selecionar aqui e escrever algo mais sobre a live. Que isso aqui é a descrição do seu vídeo, certo? É... Descrição da sua live e o idioma você deixa em português. Se você clica em iniciar aqui, ele vai fazer a contagem pra você. E vai iniciar a live nas duas plataformas. Tanto se você, claro, vinculou as duas, né? No meu caso, ela vincularia... A live seria transmitida tanto no YouTube quanto no Facebook. Cara, eu achei esse aplicativo simplesmente fantástico, cara. E se você não conhece o aplicativo, deixa aí nos comentários. Diz aí o que você achou. Eu, na minha opinião, o aplicativo é muito bom. Merece sim divulgação. Merece sim compartilhamento. Quem mais posta aqui, mano, é a Garena, por enquanto, né? Porque o aplicativo tá na versão beta. Poucas pessoas conhecem. Mas tem muita flipada interessante aqui de outras pessoas que estão criando. Como, por exemplo, essa daí. Tem muito vídeo interessante aqui, troca. Espero que vocês gostem realmente nesse vídeo. E deixa o seu like. Eu vou fazer minha avaliação aqui agora. Assim como vocês também, avalie o vídeo aí. Deixa o seu like aí. Tô testando o aplicativo, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Certo? Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho